Opa! Segura! Uuuu! Tá porra! Foi muito rápido! Mas tô rápido demais, né? É, esses VW é avião! Daqui a pouco decola em um avião aí, ó! Ó, Jardinal! Ó! Tá vindo pra interior ali! Ó, ó! Ó o vento tá vindo! Ô, churrasqueira! Tá entrando no vídeo aí, churrasqueira! Tchau!